Agora eu vou começar com um recadinho para vocês. Você que mora longe e não consegue vir presencialmente ao programa Top de Verdade, não pode deixar de estar pertinho da gente, viu, gente? A gente transmite os clipes com o seu trabalho, com uma breve historinha aqui para a gente te conhecer melhor, tá? Então você pode mandar os seus clipes no número 011-96591-9599. Não tenha desculpa de falar, ah, moro longe, não consigo ir. Fica pertinho da gente sim, viu? Vamos ver quem mandou o clipe para a gente hoje. Bom, gente, o primeiro clipe de quem vai arrasar aqui para a gente é o clipe do cantor e compositor Russo Batista. Russo, muito obrigada por ter escolhido o programa Top de Verdade para mostrar o seu trabalho, viu? A música que ele vai cantar é o Libera o Tonho, eita! Ele tem 25 anos de carreira e mora em Conselheiro P, na Minas Gerais. Vamos curtir? Sim, boa! Seguestrar o Tonho, sequestrar o Tonho, o Tonho é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate O seu Tonho querido Eu não quero polícia pelo meio Os homens é perigoso Vai se matar o Tonho, vai se matar o Tonho Não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio Os homens é perigoso Vai se matar o Tonho, se matar o Tonho Não vou comer gostoso Libera o Tonho, que eu te dou desconto 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 Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate, o seu Ton querido, sequestrar o Ton, sequestrar o Ton, o Ton é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate, o seu Ton querido Eu não quero polícia pelo meio, os homens é perigoso, mas se matar o Ton, mas se matar o Ton, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, os homens é perigoso, mas se matar o Ton, se matar o Ton, não vou comer gostoso Libero o Ton que eu te dou desconto 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 Russo, que clipe maravilhoso Olha, gente, que energia boa que ele traz Tenho certeza que o pessoal dançou em casa Com o Libero Tonho Eita, rapaz Bom, arrasou muito Muito obrigada por ter escolhido o programa Para mostrar esse trabalho maravilhoso Volte sempre com a gente Já sabe, se estiver aqui em São Paulo É obrigação vir aqui no Top de Verdade Presencialmente com a gente Beijão e sucesso, Russo!